Hoje um casal me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, juntos no coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Essa paz do nosso amor Não vejo mais o seu olhar Não vejo mais o seu olhar Não vejo mais o seu olhar Não vejo mais o seu olhar